RENGA KAMERI Eu aguardo a fissa... Tem polícia mano Olha só isso O que acontece, você não está escuro! Pápas para cá! Tem que passar para cá, não tem que irmos lá tanto! Pápas para cá! Pápas para cá! Pápas para cá! Se des Rogers-Licen Oi! O que é que matemática? Olha lá! Você não tem muita energia para eles Você não tem muita energia para eles! Não tem muita energia para eles! Como é que ele fez isso? Realmente! Você não dá para ficar pessoas mas Ela não dá para ficar pessoas não B rapaz é legal Os outros não estão lá em iguais A ideia do people Não sei como ela disse É que ele fez um pra ficar Com vinha de um prazer Você acham que ele veio um prazer Você não conseguiu um prazer Eu vou te dizer Não tem ideia de que não tem ideia Eu estou dizendo para você Você vai me dar para mim Esse aqui se parece que ela está linda Eu vou te dizer Vem vermelho de vermelho Eu não vou te dizer Não, vamos te dizer Vamos te dizer Eles vão com a gente Olha como eles E eles estão comendo E eles estão aqui Olha aí Olha aí Não era rampante policiais Os caras de covid-vígla Você vê os caras de drivers lá, boy Ei, boy Você vê os caras de drivers lá, Os caras de papas para os caras Vem, show-me tudo, boy Porque isso não se vê bem Não é um bom dia, big man Não é um bom dia Não é um bom dia já Não é um bom dia Não é um bom dia Não é um bom dia para buscar os caras de drivers lá Não é um bom dia Não sei se eu não quer O que é você quer, gente? Não é que você não está a ver com a gente Não é que você não está a ver com a gente Olha isso aqui, eu vou mostrar tudo Eu vou mostrar tudo Então, meus filhos estão lá em cima Mas isso você vai mostrar? Então, isso é uma pessoa que tem a diferença O que você quer dizer que eu estou aqui? Eu estou aqui para os filhos Ei, você está aqui? 4 anos atrás, meu imago parece que eu estou matando O que você quer dizer que há 4 anos sobre isso? O que você quer dizer? Olha tudo que você quer dizer. Olha as peças. Não sei as peças, Vickar. Eu tenho que ver coisas muito bem, eu tenho que ver. Não importa o que você quer dizer, ela tem os olhos tão escutados. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Você quer dizer que você está bem bem e bem, mas você quer dizer que você está aqui. O que é isso? Parece que você quer um carro para você, General. Esse carro não é para o carro. Você tem que ver o carro agora. Não é para o carro. Parece que você quer um carro para o carro. Eles não funcionam bem para o carro, Sir. Isso não parece um problema. Eu não sei que você tem uma ideia. Você vem com a minha ideia. Vamos lá. Todos nós temos que vermelas não. Não é para os pares. Olha o T5X com essas nossas ruas. Esses ruas são mais negras. Os tuas não são mudanças. Os seus ruas não são mudanças. Os ruas não são mudanças. Os ruas não são mudanças. Os ruas não são muito mais para as ruas. Porque antes de fazer isso, meu carro Eu vou olhar para o standover. Olhara a minha guia, Olha se eu olhar para o seu bloco para o seu e-mercado. Os rumores são um dia para o seu e-mercado. Então, você vai ver se o seu e-mercado. Vamos lá para o pessoal. Ok, meu general. Estou indo para o pessoal. Estou dizendo que tudo está bem agora. Mas aqui está o pessoal. Você quer um novo tempo. O que está no final da rua? O que você tem que fazer, officer? Talk rápido ou rápido. O haniイ? O que é的時候 ? Você tem mesmo? Eu tenho até 18 part времени? Eu não fui para 18 part времени. Você não tem deixado a escola? 3 R Frankfurt mudou pra voltar agora. Você sabe isso aí. Agora eu cigalei сюда. Die me cair. Defeэi a bear que入osa. Eu sei que uma vez que vou outside a ti. Ou outra aquela mulher que eu sei ela Como ganhar dinheiro Eu protei? Vocêlr em PR ea dominante o seu líder que vai Eu não deixo ninguém para minha minha mãe, eu disse que eu mandei! Não, não mano, eu disse não brida! Olha aí? Só não cupha brida! Aí, você não está aqui, brida! Você não está aqui brida, não é? Não, está aqui brida, eu não vou ficar aqui, brida! Não mano, nós está me fiando aqui... Não, irmão brida, eu estou tarde! Seio, eu estou aqui! Então, brida está aqui. Olha como atraso, irmão! Olha como atraso! Certo, Jada! Certo, irmão! Não, irmão! Vamos lá, irmão! Só me não me lembro! Mas você olha muito bem, irmão! Jada! Vem aqui! Vem! Vem agora! Vem agora! Vem agora! ela é de uma escola, ela não pode mudar Cori de casa Cori de casa Jesus Cristo Eu vou te aqui garrida, irmão, você não é só você eu vou te dizer que você é brudor eu vou te dizer eu vou te dizer eu vou te dizer eu vou te dizer que eu não estou dando o que eu sou Você viu esse o mickey mamãe? eu vou te pedir o que eu sou filha você diz o que eu sou? eu vou te dizer, eu vou te pedir eu vou te pedir eu vou te pedir eu vou te pedir Batman O que você quer me ringer? Yes, yes, yes Não, não. Deixa eu me no meu. Você não está no Instagram? Instagram? Eu não sou. Não, não, cara. Não, cara, me não, cara. Quem vai lá? Cara, cara, você não está aqui? Eu não sou a gente, cara. Eu não sou a gente. Eu não sei. Eu não sei? Vamos lá, cara. Você não pode comprar um álcool. Álcool? Sim. A CIDADE NO BRASIL 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 GENERAL RINGS 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 Eu vim aqui, meu general O que você quer dizer? O que você quer dizer? 20 dólares, meu general? 20 dólares? 20 dólares? Então, você vai ter um caro bonito? E você não tem 5,000 que você quer dizer? 5,000 dólares Meu general? 20 dólares? Não, não é isso, meu general O que você quer dizer? É isso, meu general Meu general, eu vou tirar minha roupa fora da minha roupa Não, não é isso, meu general Então, eu vou tirar minha roupa fora da minha roupa Eu vou tirar minha roupa fora da minha roupa Antes de começar, dê essa video Dê essa video a thumbs up E abenna like E se inscreva no canal blue chine 100 dólares Não vem a ver a like e que eu não sei blue chine O que você pensa que não é um chapa? Mas eu copia um chapra e eu cana um 100$ de� não comprar as duvido. Oh, você é prochako? Péus eu ganha um 100$ de�. Eu ganho 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 um 100$ de�. Falece, eu ganho uma dúvida. Eu ganho dois dois 0$00 de�. Eu ganho um 100$ de� de�! Que você ganha uns de dor no chiquinha. Venha! Me, Marona e Mr. Chinchap! Não, não, não! Você vê isso? Mr. Chin tem R$100 de foda, que é muito bom para a mercado! Yaaaa! Espere para mim! E aí, eu não posso pedir os bilhos. O que foi isso, mano? O que foi, mano? Eu não posso pedir os 200 dólares, mas eu vou pedir os alimentos. MOVE! Eu tenho que pedir os 100 dólares, eu vou pedir os alimentos. E aí, meu irmão, eu vou te ajudar com eles, você vai me pagar. E aí, como você vai pagar? Just 100 dólares, você é um cheio mais favorável. Ei, ei, eu vou te ajudar com você. Respecto, Sr. Chin, hein, eu vou te ajudar com você. Seja feliz por que você está. E aí, eu vou te ajudar. Seja feliz por que você está fazendo. E aí, eu vou te ajudar com você. Eu vou te ajudar com você. Eu não sei o que você quer fazer a comida. Eu não sei o que você quer. Eu não sei o que você quer. Você lembra de carrega a human body? Eu vou pegar todos eles para eles. Você lembra de você ter a back-door? Você pode vir para a fronteira que custa a badência. 100 dólares de comida é muito forte. Eu vou te dizer. Ciclo de linha. Tipo. 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 Tocha. Tipo. Tipo. E aí, mano? PIG, mano! Man, você tem que descer a drinka, mano. Puta aqui, puta aqui. Isso é impossível. Man, você tem que descer a drinka. Você não tem que descer a drinka até que descer a tripe. Achei, Jamaican rum birds. A primeira vez, a segunda vez, a segunda vez, a segunda vez, a segunda vez. Eu vou pegar tudo isso aqui. Man, você tem que descer a rum com você, mano. Não tem que descer a rum que você tem que descer a drink. E aí? Gente... E aí? Né? 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 Música 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 I am Beezel of sweet Now I get none of my rum Música I'm late for rum I'm late for rum Música 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 Hey rum Just one shot Música 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 Oi man Música 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 Boy I made it actually have to see if you would Música 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 This Yamanya No deserve no help Música 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 Tchau. Tchau. Fica a minha família Eu vou te dar um prazer Eu vou te dar um prazer Se você colocar um prazer Eu vou te dar um prazer Meu filho é você Meu filho e você não tem que pagar Eu vou te dar uma prazer Eu não vou te dar um prazer Eu não assisti pessoas e te ajudar Eu vou te dar um prazer Você não vai te dar uma prazer Miga, percebe-se Ei... Culplame... Ei... 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 Culplame... Culplame... Oi... Horme... Deliver... Ei... Sorry, Miga not growing out man Você acha isso? Você não viu aicação de te douces? Honestre, me Hayır! Você chega quando madame, que eu vou pedir? Vou pedir uma última hora! Senadora, foi impressionante que,ais que eu faço aquele seal no pai no 박a? Como vocês viram, o que você faz com essa? Come out of my tree. Come out of my tree. No, my general, sorry about that no, my general, man. If you want to jack me up to me then, my general. I just chewed you and blow more than me. Sorry about that, my general. Let me buy one, let me buy one. Yeah, my general, sorry about that, my general. Come out. Come out of my tree, my general. Make sure to comment your favorite part. And if you want to see more videos, subscribe right now. Have you vibes in this Buddha women's clip? You don't even know. I'm going to take you out of your pocket. I want to take you out of your pocket. I want to take you out of your pocket that was small. I should wear a bigger pants. I want them to change and come. You know what? I'm going to try. I'm going to try. I'm going to try and cycle. What happened when you've started fires a day. What are you doing here? I'm going to get my veranda. Girl you know that how. I have to tell me you. And my slippers come a way. orse I will reach out of yourack. Come on your slippers come a way. You'll reach my veranda. Eu não conheço os slippers que tem e a gente vem na veranda E ai só eu descanso, que eu não comecei na veranda Quando a gente entra na veranda, eu vi os slippers cambiando Você slip? Eu vou gostar de ser de sua porta e que a cryptocurrency começa a ser anarca Eu não tento ter a sombra e ficar assim que tenta a ficar o canzinho na veranda que eu ficaria com a minha veranda Mas quando eu forçam o meu apparaço, eu me aperto uso mesmo Não tem mais sentido? Ele tem mais sentido Meu pai, se virem com a veranda Eu não entendo o que você está dizendo General I read on behalf of the men who co-chрьshed a more midnight Emredor said that I haven't read it I tweet them And my slippers are like and fly over there on the red And you know what if I'm sliding a drop It's equizing because I got orang Mirella because my foot is built I probably only went away to get my money And I get one new foot New foot Yeah ma January I really don't what's going on This Shit Astoria is weird, bad Weird really bad Mas uma coisa que eu disse, em geral, você vê que eu não vou falar sobre isso? Eu não posso dizer que eu não tenho um motor de carro. Eu não tenho uma moto de carro. Agora! Você não sabe o que eu tenho a link para a FIND VICE? Eu não tenho a link para a FIND VICE. Eu tenho a link para a FIND VICE. Eu não tenho a link para a FIND VICE. Eu tenho a chair de abrir. Eu não tenho a link para a FIND VICE. Vou pegar a chapa dele! Faça o meu jeito! Isso é forte! É muito bom! Faça a minha vida! Fai com a bicicleta! Não tem nada mais para dizer! E é muito bom! Porque eu não sei se que eu tenho a bicicleta. Eu preciso de um novo carro, não é muito bom! Vou fazer isso, faça! Faça de um carro. Faça o meu jeito! Faça o meu carro! Eu preciso de um novo carro! Eu vou fazer isso Você precisa de um backbrake para ver o cabelo Eu sou só que eu falei Eu não posso ter dois cabelos Eu não posso fazer isso 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 Ah, ele é aqui Ele é o nome de Ringo Eu não posso fazer isso Eu não posso fazer isso A Bea e do que tem viz Tudo bem bem Ele é o que tem viz Tudo bem A mesma coisa A coisa que eu preciso Eu não posso fazer isso Eu não posso fazer Eu não posso fazer isso Eu não posso fazer isso Eu não posso fazer isso Eu vou ter esse grupo Eu posso fazer isso O que é isso? E Ringo, você pode fazer um vídeo? WAIT A MINUTE! Olha Andi! Antes do vídeo começar, por favor dê esse vídeo um like e comentar seu favorito no comentário. A mais importante coisa, subscribe! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Sim, você não tem a wash? O nome é Mr. Dutty Pants Mas, seu pão é clean Oh, você nunca ouviu a história? Eu ouvi a história de onde você usou a dutty pão de escola Excuse me Mr. Bowen? Sorry about that, sir Anyways, good morning again, class Good morning, sir Yes, now I'm going to mark the register So, please sit and be quiet Yo, não tem a lie, não tem a lie? Richard lie? Richard lie? Bro, what are you guys even talking about? A Tik Tok, brother? You watch Tik Tok, you not have the phone Those things they want on Tik Tok Sir, não tem a lie? Cati at, não tem a lie? Now listen for your name and answer Richard Brown? Não, não tem a lie Yo, stop answering my name, yo Sir, present sir Não tem a lie? Sir, listen to me Keep your home behavior at your home Don't carry it here Yes, sir, keep it at home Jerome Broomfield? Present, sir Wait Bowered? Coward? Hey, I'm a big idiot, I'm here Eat this, man Yes, sir, present sir, I'm here Jason Smith? Yes, sir, present sir I'm here at school, sir I'm here at Mr. Deca, my mother All in me seek education to come first Ok, good Now for today's assignment Sir, remember the homework I gave to us To name Jamaica Seven Heroes? Oh, yes, Mr. Gerald Jaja, you You don't see a fling man for a fling of paper in your head, you Guys, homeworks Take out your books and put it down I am coming I am coming I am coming straight forward, sir I leave my book and my house this morning when I come Why you never leave yourself at home and make the book come to school instead? All you are serving a purpose Richard and Jason Your homeworks Sir To be honest I have my book But I don't remember if I didn't get to do homework How can you not remember if you do your homework? Sir, I don't remember Sir Everybody tells a lie Sir, I never get to do homework, sir To be honest So what do you mean to tell me that you don't get homework from over the weekend And only one person do it? And one person in my class? Richard Name Jamaica's 7 Heroes What did you say, sir? Richard Name Jamaica's 7 Heroes Bowered, Jason and Richard I want all three of you to name Jamaica's 7 Heroes Starting with Richard I am waiting Um Jamaica's 7 Heroes Vibes Cartel Vibes Cartel Who just said Vibes Cartel? Sir, I think I heard Jason said that Yut, stop calling my name Yut I hear me saying that Yut You don't see how women are talking to So Mr. Richard You're not going to name Jamaica's 7 Heroes Same goes for Bowered and Jason You guys don't know Jamaica's 7 Heroes The country that you were born in You don't know the 7 Heroes? Yeah! 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 We found some big crows We found some big crows Wait a minute! You don't even know. Fool it on. Let's see your ass. Today is a bad day. Wait a minute! Hey! Don't bow to me! Cry to God! Cry to Jesus! Don't bow to me! You see, I want to catch one of them doggies, you see man? No! Oi! Am I supposed to? We can go in so fast. Can't miss other girls! A CIDADE NO BRASIL 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 Essa é a hora que vamos começar. O que é isso, bro? O que você quer dizer? O que você quer texar? Brother, eu não tenho que texar, brother. Mano, eu não posso texar. Porque você fica rico. Brother, mas você não sabe onde vem. Eu não sei nada. Mas eu estou aqui dentro disso. Então, se você quer fazer isso, você pode fazer isso. Mano, eu vou texar. Você quer texar? Sim. Ok, eu vou texar. Não, eu vou texar. Não, mano. Eu não me sinto bem sobre isso. Não, brother. Eu tenho que texar. Eu tenho que texar. Eu vou texar. Eu não conheço. Não, senhor, eu tenho mais uma location... Não, eu tenho mais uma location. Eu tenho mais uma location. Eita de, olha para a minhaatorsia. Você não consegue pra umaha. Por isso, senhor que eu acima. Não, não, não! O que é isso? Olá, bom! Não, 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 não! Eu não encontrei a peça de pê-pá! A riqueza de jamaica? Sim, sim, sim! Eu não encontrei! Então ninguém vai ficar riqueza! Então, não, não! Então, não, não, não! Então, não, 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 não! General, não, 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 não! SoVE Então, agora, você consegue fazer à carreira? An damit para a carreira Samofa não transform. So, agora, o que temos que fazer, meu general? Eu disse que a papo é que vai levar na parte onde é que vai tec. Então, o que você está aí fazendo? Eu tenho que mostrar a parte a Boa e te ensinar na parte. Fiquei sua. Você vai perceber logo. A papel vai levar na parte. Você não consegue? Você não quer que você vim comigo? Meu general não, meu general! Dois Abaí, não vai! Não, não vai! Não, não vai! Vamos para o FIGAI 30, não. Você vai para o FIGAI 30. Você vai para o FIGAI 30? Você vai para o FIGAI 30? E você vem comigo? E você vem comigo? Meu general! Não, não, não! Não, não, não! Ei! Meu general! Bom dia, mano! Você está bom? Você está bom? Você está rico? 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 Ei! Meu arbe! Você estáронando! Eu não tenho a todos de riscos para mim Mire! Meu general! Não! Meu general! É o meu general. Eu não vou vender, eu não vou vender meu general. Eu tenho que ser. Não, eu não vou viver do povo. Eu vou estar em corrigindo em Jamaica. Não, eu não vou mudar você. Mas não vai mudar. Você tiver tempo no modo. E aí você teria mais maior do que esse jeito não? Não, isso teria mais maior. Barde? Que isso? Barde? É uma coisa maior do que esse jeito não? Não sei o que você tem mais maior. Vou pegar meu dinheiro aqui no plato, senhor. Não sepsis. Sim, sim, sim. So touch in on your edges. Você sabe que é um grande homem que é a Silcozboi? Eu quero fazer uma nova nova. Uma nova nova? Sim. Sim, você quer mudar algumas coisas? Sim, eu quero mudar toda a sua casa. Eu quero que eu vou pegar todas as taisas e as coisas. Sim, tudo. Mas eu ainda tenho um contrato, mas eu não posso encontrar ninguém. Você quer um contrato? Sim. Eu sei o primeiro. Sim, sim. Só que alguém pode só dar uma vez para o contrato. Sim, sim. Ele pode colocar tudo. Sim, mas isso é bom. Então, como você muda? As taisas mudanças e tudo? A taisas mudanças? As taisas mudanças de tudo. As pintas. As pintas de tudo. As ruas, todas essas coisas. Porque tem um novo trato de novo. O contrato? Tem um avião de contrato? O contrato não vem com a linka. Isso é um maior trato. Sim, sim. Você acha que é uma coisa diferente de você? Não, eu não sei. Eu não sei o contrato agora, mas eu não sei o contrato, mas eu não sei o contrato para você e ver o que eu posso fazer. Como você acha que é um homem? O contrato você quer? O contrato você quer? O contrato você quer? Ok, isso é o que você tem que fazer. Sim, eu não sei o contrato para você. Sim. E se perguntar se alguém não conhece o contrato. Sim. Eu não sei o contrato. Claro que você faz o contrato. Eu não sei o contrato, mas fica o contrato para você. Sim. Sim, mano. Sim. Sim. Eu não sei o contrato, mas pega a ordem nele. Você está sabendo, só só que eu não sei o contrato para colocar aí para mim. Isto eu falar sobre a marca para mim, já não sei o contrato. Sim, eu não sei o contrato para mim com você. R$10,000 por um estilo? Depois de uma Brasileira com a minha poutine Joking! Joking! Olha aqui! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Eu estou aqui com Cori, mas eu tenho o cantrak Cantrak? O que é o cantrak? O que é o cantrak? O que é o cantrak? Eu não vou sair do céu, porque o céu vai vir aqui Eu tenho um motivo, come in! Vamos lá! 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 Aqui! O que você disse? Cori! O que você disse? O cantrak! 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 Eu posso fazer qualquer coisa que eu quero para o cantrak! izei o cantrak! Há coisas também se você vender em 1960, qualquer coisa que eu tenho, equipamento, todas as grandes habilidades, todas as experiências, todas as conhecimento, eu posso fazer tudo, dá-me essa cantrak. Eu tenho o cantrak, e vou fazer o que eu preciso para você! Você vai fazer seu lugar! Você vai fazer seu lugar! O que você tem aqui? Nem! O cantrak! Você vai pegar nossa cantrak! Mas dá-me essa cantrak! Sim! Aqui você está chegando, porque ainda está muito tarde, mas eu não vou falar de você. Aqui você está chegando agora, eu vou falar com você amanhã, 5h do outro lado. Sim, sim. Para você conseguir o contrário. E o que é seu nome? Meu nome é Mari. Sim, Mari. Alright. Então, você tem o meu número? Sim, eu posso te dar o meu número? Alright. Alright. That is it, sir. Alright. Yes, Mr. Mari. Yeah, man. So, sir, is there a possibility so that I can get this contract? Yeah, man. You are so legit, man. Yeah, man. I have all the skills I need. Alright. Yes, big up. Alright. Alright. Sorry, my dear, man. Boca, man. Yeah, man. I don't think they might have been working, man. Silvia. Yeah, man. They might have been developing themselves. But I don't want to think they might have been protecting the himself. See, my dear, man. Tudo bem! Sim, FIIN VICE! Quando eu chegar, eu deixei. Eu vou aproximar ele e fazer ele saber que eu estou aqui para o contrário. Eu disse que eu tenho tudo, todas as habilidades, todas as coisas que eu fiz. Tudo o experiência que eu preciso. Sim, FIIN VICE! Sim, FIIN VICE! E como você disse, eu quero saber quem me envolve. Ele me envolve? Sim! Mas eu vou para a questão de FIIN VICE. Você sabe o que eu vou olhar para ele e dizer? Eu sou a perfecta pessoa para o trabalho. Eu tenho habilidade e experiência. Eu sou Deus-sente. E você sabe o que? Ele me envolve. 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 FIIN VICE. Eu respeito FIIN VICE. E o último passo, eu quero dizer. É que nós temos que olhar para os outros. Você sabe? E é por isso que o mundo vai vir bem. Você sabe? Nós temos que olhar para os outros. O mundo vai vir bem. Tchau, tchau, tchau. 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 Como eu faço a renovação de casa, eu acredito que eu vou ter cuidado de casa Primeiro, você entende? All inclusive! Sim, meu irmão! Sim, eu amo como você tem essas coisas, não sei? Sim! O resto dos itens vem aqui! Sim, sim! Cada vez que eu falo isso, eu vou ver a água. E a pintura! Você vai ter a pintura também! E a pintura, tudo em seu lado. Não se preocupe, Mr. Marry. Você vai aqui porque eu estou cansado, não sei? Sim, sim! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Não é isso? Não é isso? Só para ter que ir para o trabalho. Sim, sim, mas o que você precisa? Tem algo que eu quero falar sobre você. Sim, o que você quer, eu não tenho que ter ainda. Porque depois da leite, eu quero que eu tenha o leite. Não, eu não quero o dinheiro, o dinheiro é o leite. Eu só quero que você faça isso para mim. Você vê que aqui é uma casa renovada. Você vê a casa dentro da casa? Eu quero que você faça isso para mim. Então, o que você quer que eu faça isso para mim? Eu quero que você faça a cama. É uma coisa simples para você. Você não tem que se preocupar. Simples. Você quer que ele faça você. Só que ele não sei. Você não sabe nada sobre isso. Lembre que eu sou um general, Corey. Só faça isso para você. Então, esse foi o seu plano? Para que eu faça o trabalho. E você não pode usar para mim? Não, não, não. Então, quando você tenta me arrumar, eu não vou fazer isso. Porque ele vai saber. Ele vai saber. Ele vai saber que eu estou envolvendo na sua casa. Porque o homem não sabe onde eu sou. At first, Fianvice, você é mal. É por isso que você não quer saber quem me envia em primeiro lugar. Não, eu não responde na sua casa. Fianvice, Corey, você não sabe o que você sabe. Olha, você está indo. Você vai saber o nome e eu vou fazer isso. Eu, eu? Meu nome? Fianvice, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Para você que você está me fazendo, tenha um bom dia. Eu vou trabalhar. Eu vou fazer isso. Ok, senhor Corey. Eu vou fazer isso. Ok, senhor Corey. ipsa agora. Fianvice, Fianvice! O que é isso? Sim O que é isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não, 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 não. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Dê-lhe. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que você está na cama? O que você está na cama? Eu não sei como é na cama. O que você está na cama? O que você está na cama? Eu não sei nada sobre a cama. Como você está na cama? O que você disse que você não tem problema em Alaska? O que você disse que não tem problema em Alaska? Não, eu não tenho problema em Alaska! Deus me derrubou em uma cana de Green Tree! Eu não tenho a Green Tree! Me? Me? Cada dia, você é um homem, velho! Você é um homem, velho, velho! Não se preocupe! Ei! Eu tenho um link, velho! Olha! Eu tenho um link, velho! 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 Eu tenho um stick de matches! Eu tenho um link, velho, velho, velho! Ou, eu tenho um link, velho! Eu tenho um link, velho! Eu tenho um link para o meu arquivo, pois eu não tenho problema! E tudo o que você sabe, eu quero te dizer, Jerry, você vai me dizer um homem Você vai me dizer, você é minha mãe, e eu, o meu pai Então, se você me dizer Finevice, eu não tenho tia de tia em coisa com ele e essa é a isso, eu tenho que dizer Eu te diga, olha, o que você quer te dizer, Finevice, você quer te dizer, eu te digo Eu te digo, eu te digo, meu amigo Como a gente se mova tão rápido, como o Usain Bolt? Eu sempre me mova rápido, porque agora eu não me mova, algo que eu falo com. A longa tempo eu não sei da monstor, tudo bem? Olha, 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 olha! Ei, não há nada de fazer nada. A Fine Vice não tem nada de fazer nada de fazer. Me? Na próxima vez, eu não tem que fazer nada de fazer nada de fazer. Então eu quero saber que a Fine Vice não tem nada de fazer para você. Então eu quero saber. Eu sei que eu sei. Eu sei a good coisa. Eu estou sem as pessoas de fazer nada de fazer. Oh, oh, eu sei deles mesmo. Los 귀ãos. Ei, dorme! Você não sei a melhor de fazer nada de fazer nada de fazer nada? Está com o que a Fine Vice? Decirante de fazer nada de fazer nada de fazer nada de fazer nada de fazer. Comparação dela de docemente. Por que eu vou wrar as pessoas de fazer nada de fazer? A Fine Vice, eu vou me colocar os dois para todas as pessoas. Eu tô e nem brilhado já, porque eu cortei meu pão teufa e não pôde para que eu nunca se brilhasse. Deixa eu me alôme. O que você quer fazer isso, meu irmão? Como você quer dizer que você não quer ver isso aqui? Eu sou meu boss, bom dia. Sim, bom dia. Como eu vou ajudar você, senhor? Sim, eu não sei, eu vou olhar para o Sr. Chinchap. Você não sabe o que é que eu posso encontrar? E você vai me vendendo as mangosas e eles? Big man, eu não sei o que você está falando. Você pode me mostrar onde eu moro? Você vai me ir direto na linha, direto na linha. Quando você chegar lá, você vai ter a C-Shop. Ok, bom. E aí, as pessoas gostam assim, eles vão me vendendo as mangosas e eles não. E aí? E aí? E aí? Eu nunca quero clá-lo. Eu juro que eles vão pegar eles. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei, eu tenho duas vezes. Você vai me prendendo as mangas. Eu não sei. Ele vai me prendendo as mangas. Bem, eu estou comendo. Eu vou te ver. Mas você não sei, eu quero que eu vou te ver. Eu não sei, eu quero você. Eu quero você, né? Quando Evelyn vem, qualquer coisa eu vou te ver, eu vou te ver. Eu sei? Eu não sei. eu estou falando tá tia 40 olha o ousa agora não não só 7 as o o Rhis dano o O que é que eles dizem que eles dizem que eles dizem? Sim claro que eles dizem que eles dizem que eles dizem que eles dizem tem isso Ei, eu nunca conheço um cabowai ou não me quer dizer que ele dizia o que é isso Stop Commerce de Deus dos foolishness Mas ele dizem que eles dizem que eles dizem muitas Oshuncitos não entendeu? Eles dizem que eles dizem que são mulheres Você não sabe se não? Você está fazendo o chatinho e esta uma vez que você não sabe o boy de lá. E não dá, não dá, porque quando você vai na um carro e tem um carro na dashbote de um carro, você vai colocar mais de um carro na porta e ver o que vai acontecer. Eu vou colocar mais de um carro na carro e fazer o que vai acontecer. E não dá, você vai jogar um carro na carro e te dizer, você vai dizer que não há o carro, você vai ficar com isso? Sim, você vai colocar mais de um carro na frente de um carro? Alright, se você é ex-general, meu boss, quando você quer dizer E, o que você quer dizer? Ah, simples, você quer dizer que você quer dizer o suficiente? Sim, é uma simples coisa que você não conhece, alguém que você não conhece o Big Don disse? Sim, eu estou feliz que o ex-man falasse o mesmo, parece que ele não tem nenhum sentido Você conhece que ele tem um monte de louros que estão fazendo? Ele não tem nenhum sentido, ele não tem nenhum cérebro Não é tudo, você é Google Sim, eu estou feliz que ele não esteja Google, ele não gostou muito, eu estou feliz Ele não está tudo, eu não entendi, ele está tudo Se não está vazando agora, quando você quer dizer E, ele não tem nenhum sentido Ele não tem nenhum sentido Quem é o que você está com o God? E a Ele também não vai dizer a verdade Meu Deus, você sabe cheve esse meu irmão? Meu irmão é meu irmão é muito bom Eu tenho dois burgos e 25 mil e cinco minutos Em dois minutos, você tem dois burguer e 25 peças de chiquinha, uma vez? Você é uma mádia! Isso não é possível. Em dois minutos, você não é normal. Então, isso que eu vou te dizer é que você não entende. Eu não é normal. Eu não acredito que você tem muita comida. Eu não acredito. Você não acredita? Ok, você tem dinheiro para você agora, mas eu vou te mostrar para você. Eu vou te mostrar para você. Alguém, você vai te ver com você. Obrigado. Eu não sou buffet na hora, mas eu vou te mostrar para você agora. Eu vou te mostrar para você. Vou te mostrar para você agora, brother. Eu vou te mostrar para você. Você não conhece isso, brother. Isso não é possível, your normal charger. Então, sabe o que eu disse? Eu não sou normal, brother. Eu vou te mostrar para você quando eu vou te comer uma potda de reais com o peixe. Uma pota de futeira. Uma pota de futeira, é meu bem. Você vai te comprar numa vida em casa de você, dê meu bem. Brother, é simples망, brother. Eu sei que isso não é o cara me faz isso, eu kit muito paio E o outro? Eu disse isso aqui em casa do meu carro Eu sei que ele não está aqui, querendo dizer hada um bom dia Quando eu só olho uma coisa e ela vai me dizer o mal Você não tem que fazer mal, né? Se ver de forma, eu sei o que está aqui onde está Eu sofra aqui. Eles eles passam com os balas de todos os lados. Todos os lados. Eu vou te dizer, eles não estão a ficar com o café e não vai ficar com o que eles estão lá na minha casa. Meu Deus, você é um homem, não é o que eles estão lá na minha casa. Eu não vou te dizer como eu estou lá na minha casa, porque minha casa não está aqui. Meu Deus, você é um homem, você é um homem. Como você é, Carl Hall? Você vem assim como você é jovem e jovem e jovem. Você tem um bom dia. Você é jovem, você é jovem, como você é jovem, você vai jogar fora de fogo e ir embora de fogo e ir embora de fogo e ir embora de fogo. O que você é? Young man, como você está em sua cabeça? Você está dormindo? Big man, como você está aqui? Il... 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 O que é o nome de novo? Il... 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 Você não pode ir embora de fogo. Não, eu não vou ficar asleep em sua cabeça. Young man, como você está em sua cabeça? Eu estive na rua ontem na rua e morre em sua cabeça. Na rua? Então, me diga algo. Você não tem nada de vergonha? Não, eu estou na rua e dorme. Um bird vai ficar em sua cabeça em sua cabeça. Então eu não sei, man. Para eu ver sua cabeça, eu não sei se que algo não está certo. Se você está vendo uma cabeça em sua cabeça ou algo? Al... Alboi! Aí, estou em sua terceira perça queanda eu falo agora. Você tem que me falar de onde mi casca? Você está na rua porque eu ainda estou hablando. Você consegue outro. Você não está ainda bem com certeza? E que parte era tão lento de quando você não vai ver? Fez que eu estou em sua cabeça em sua cabeça? Não estou em sua cabeça em sua cabeça ou na rua e você está ligando lá, você está ligando. Fez que eu não tempo devia em sua cabeça. a lote do, que as pessoas gesagtam que eu amei que o que você já tinha! Você tenta até o chatarra e eu assisti, eu vou para o outro outro porque eu não coloco Você tenta minha minha drape porque eu não conheço você, não lembeva-se Você já tinha muita chance! Eu me amei drapeçando os grandes Eu me lembrei, eu não conheço você Eu me amei drapeçando Watcha 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 uma beijade pro vim to mim Sei,sei my young boy Ya na ter ouviu mê sei a olha Watcha mê Big man my hair jap rotei no big man Ya think I am safa Eu me o sinto e tua mão me jat man É isso que vou sentir o meu cara. Não move! Eu não vou. Eu não vou! Eu não vou! Eu não vou. Eu não vou zen. Onde você vem, boy? And turn around to talk to me quando vou falar com você? Não, mano! Eu não turn around, mil man. Eu não quero ver ele lá. Quê vai te ajudar? Man, eu quero turn around right now, já me chate. 단, eu não vou. Eu não quero, Whit. Eu não quero ver ele lá. Eu não quero ver ele com uma arma de uma arma. Big Man, turn around right now. All right, great thing for. Eu quero dizer, eu quero dizer. Man, os tem que ser um homem? Não importa o que você tem que vender o bebê e vender. O bebê? É por isso que você tem que vender o bebê. Ele tem várias vezes de bebê. Plente de bebê. Você é bem? Ele tem várias vezes de bebê e vende o bebê. E aí, atenção em que quando eu passe, eu não vejo você. Eu quero ver. Ele... Você acha que eu tenho medo de uma arma? Olá, senhor. Sim, bom dia, senhor. Como você pode ver, eu sou um policial. E eu estou aqui dizendo que você tem um pedido de weed de mim. O que você disse sobre isso, senhor? Você ouviu que eu disse nada sobre weed? Eu disse que você tem um pedido de weed de mim. Eu não pedi de weed de mim. Eu não pedi de... Eu não pedi toda a informação que eu precisava. E eu não pedi de ver que você tem um pedido de weed de mim. Você sente o que você sente? Não, senhor. Eu não sei como você sente. Você pode me dizer? Você espera, eu vou testar isso, senhor. Não, 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 não. Eu vou fazer weed de mim. Fácil, senhor. Seja com o general. Eu vou fazer muito rápido. Fácil. Eu vou fazer isso, senhor. Tem muita grandeza que você tem aqui, senhor. Eu vou fazer isso, senhor. Eu vou pegar isso para mim. Você entende? Eu entendi. Eu vou pedir o obrigado. Eu vou te ouvir, senhor. Eu vou pedir o obrigado. Eu vou te ouvir. Eu vou fazer isso, senhor. Você já está brincando. Você é um joão, senhor. Ha, sim senhor. Eu vou fazer uma boa vida, senhor. Vou fazer uma boa vida, senhor. Eu não acredito que eu estou comendo um pedido de weed de mim. Eu vou chegar aqui para minha pedido. Eu vou pagar um pedido de dinheiro de weed de mim. Eu vou pagar uma pedido de uma pedido de Verde de Guadir. Wait, ele é um policial policial? Yeah! Ooooooh! Você não sabe o que ele manda o chato para vender a weed? E eu vou te dizer que ele vai vender a weed? Eh? E ele vai me pegar com a gun e dizer que ele vai vender a weed. E eu vou te dizer que ele vai vender a weed. Ringo! HexprRRRRLL61 Ele vai terido! Ele vai gritar a chic Beginx Ele vai comer os chatos sur evolvemãs Bota foda Ele vai ter tudo o gasto E". Energy Boas Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você não vai... você não vai a frente? Você não vai a frente? Mas Sinto-A que eu não vou fazer, só um gloho. Você tem um passaporte no discurso? Sim, brilha, eu estou com a falar. mas agora eu tenho especial porque você precisa cuidar de me onde você está? do que você atrecer? sei lá o que você viu eu vou levar para um six passports um monte você vai ter a especial onde você é de em difficile? bem, eu me esqueça de se vir nossa, eu sou um monte de sosse não me perca porque eu não me perca não me perca então você vai tomar um monte de sosse encerramento? sim eu vou pegar uma parte vamos lá vamos lá vamos lá vou pegar uma parte O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?